Fala galera, beleza? Hoje estou aqui em Niteais, com um vídeo diferente Tinha muita gente se perguntando como é que faz para jogar, por exemplo, com o Acro, com o Espino Aquele dinossauro de sandbox, o Alberto, o Baronix, os herbívoros, o Anki, o Tere, entre outros Então vocês podem ver aqui na tela de escolha, que não tem eles Acho que todo mundo sabe disso, né? Então hoje eu vou ensinar para vocês um dos modos que se tem para jogar com o Ace, entendeu? Cara, que tem o modo do Ninho, você está jogando lá, alguém comenta lá, sei lá, S para Ninho de Espino Ou sei lá, A para ovo de Alberto Tem esse modo, que eu acho que é mais fácil, mas também não é todo dia que tem gente fazendo Ninho disso E tem esse outro modo que é através do Discord, entendeu? Então, vamos lá Vou pegar aqui um dinossauro E depois a gente vai lá para o Discord e eu explico certinho como é que é, certo? Vou pegar o Carno aqui Juvenil, certo? Certo Aqui, confirmar Eu não vou mexer em nada aqui não Aê Vou esperar entrar aqui Beleza Vai ter alguma coisa lá É, tem um dinossauro ali também Tô louco Beleza, vamos deixar um lugar para me esconder aqui para me deslogar É Melhor Vai ter uma carcassinha aqui Ai Mataram alguma ave aqui Beleza Beleza Eu quero agradecer a todo mundo que está comentando lá nos vídeos, dando dicas de como melhorar a qualidade do meu PC, né? Muito obrigado a todos pelas dicas Aos poucos a gente vai melhorando mesmo Certo Dez segundos já Aê Vamos deslogar Lembre-se Sempre espera o segundo aqui para deslogar E se esconde em algum lugar Vou esperar voltar para ter o inicial aqui Aê, certinho? Agora a gente vai lá para o Discord, beleza? Aê Então galera, estamos aqui no Discord do SaaS Nos outros servers também é meio parecido, mas cada um tem um jeito Aê, você tem que entrar no Discord deles e dar uma olhada Mas eu estou aqui no SaaS que eu achei o jeito mais fácil, certo? Então Se todo mundo já tem, eu acho que está lá no server do SaaS Se não tem, na descrição do vídeo vai estar lá, certo? Você entra lá certinho Até naquele outro vídeo que eu fiz lá de como jogar lá, eu expliquei certinho para baixar o Discord, certo? Então A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui Nesse aqui ó Sandbox PT, certo? Você vem aqui Aí você vai ver aqui ó Alteração de Dino Survival para o Sandbox Então é isso que a gente quer Aqui o comando vai ser usado no Lexus 7-1 E esse comando aqui Sandbox No mesmo comando que a gente usa lá para trocar de slot, entendeu? Para quem viu o vídeo lá Então Aqui os Dinos Survival O Psittac O Ouro para quem quer jogar com eles Agora aqui está A magia acontece Por exemplo Eu estou de Diablo Então eu quero jogar de Stego Como é que eu faço? Aqui ó Você cresce um Diablo Seratops full adulto Full adulto, entendeu? Aí você vai lá, desloga, espera os 45 segundos Vem aqui no Discord Vai no Lexus 7-1 E escreve Sandbox Pronto Você vai ter trocado por Stego O Galemimus adulto Você quer jogar de Yava Ó Mesmo esquema Deixa o Galemimus full adulto Vai lá no Lexus 7-1 Escreve Sandbox Espera um tempinho Logo lá Você vai estar de Yava Entendeu? Para quem tem a dúvida É esse que é o sistema Ó Eu estou de pack Eu quero jogar de Ankylo Deixa o pack full adulto Vai no Lexus 7-1 Cola lá Escreve a Sandbox Pronto Quando você logar Você vai estar de Ankylo Salve Só que você vai estar de Ankylo Salve Sub adulto Aí você vai ter que crescer até ficar adulto Entendeu? Mas isso aí não é difícil não Vai de Maia Full adulto Para virar Teresino Sub O Para tem que estar full adulto Para jogar de Xantugossauro Juvenil Aí você pega Xantugossauro Juvenil E vai crescendo ele Entendeu? Ó Tem que ser um Triceratops full Para jogar de Camara Entendeu? E com o Zerbiv a mesma coisa Por exemplo Eu quero jogar de Acro Pega o Alossauro Deixa ele adulto Não precisa ser full Vai lá No Lexus 7-1 Cola a Sandbox E pronto Quando você logar lá Você vai estar de Acro Sub Quer jogar de Alberto Cerato Quer jogar de Barco Sucumimos E como a gente vai fazer agora? De Carnotaurus Está vendo? Eu estou lá com o Carnotaurus Justo que vocês viram Vou fazer o comando E vou logar a volta de Velo Aqui tem outras observações Que eu recomendo vocês a lerem Mas está explicando tudo certinho Entendeu? Tá vendo? Tenho certeza que a progressão está certo Certinho Entendeu? É assim que funciona Já o O Espino mesmo É só por ovo mesmo Galera É Eu achei que ele estava aqui Mas não É O Espino é só por ovo Você comprando por SP Eu Eu acho melhor Se você está jogando Aparecer lá Alguém A S Para não de Spin Você seja rápido E comenta lá Certo? É melhor do que se comprar um Spin Que vocês viram 12.000 SP Eu acho Então Mas aí vai de cada um galera Mas aqui tem um baurinho Do dinossauro Para quem tinha dúvidas De como que joga com dinossauro Como por exemplo Com o Austro Com o Acro Está aqui ó O Zerbivo O Anky O Teresino Certo? É só você seguir certinho aqui Vai lá no Legs Server 1 Cola a soundbox e já era Entendeu? Então a gente está de Carno Juve né Carno Juve Esse aqui é o mais fácil É Carno Juve Não precisa estar adulto Nem nada Vai de velo Então vamos fazer o seguinte A gente está de Carno Juve Vamos lá Copiar esse aqui Aí Vamos lá no Legs Server 1 Aqui é no mesmo lugar Que a gente coloca o comando deslógico Esse aqui Aí Beleza Cola aqui Dá Enter Só esperar ali Olha lá Seu dinossauro for alterado com o V Beleza? Então é a mesma coisa Estou com o A lá Fiz o procedimento certo Seu dinossauro for alterado com o Acro Entendeu? É assim galera Não é complicado não Aí vai de cada Discord O sistema né Pode ser que um Discord É mais fácil Outro mais difícil Entendeu? Mas esse aqui é um Discord do Sasco Eu acho que é mais fácil Certo? Olha lá For alterado para o Veleza Eu espero um pouquinho E já vai lá Entendeu? Se eu uso aqui como usar Deixa eu ver Que é o Sandbox PT Você vem aqui Ver certinho Dá uma olhada com mais atenção Que eu estou meio passando por cima Só para explicar a vocês Que ele fala de uma para outras coisas aqui Olha lá Vele o taco É só um bot Não vale como carcaça Entendeu? Só é como jogar Entendeu? Certinho Vai estar explicando tudo certinho Aqui Vamos usar os slots também Aí só Você fez isso Você vem aqui no lag Que serve um Colossum de box que já era Viu? Fácil Então galera Agora que eu passei para o Discord Vamos voltar lá para o jogo Beleza? Então galera Voltamos aqui no jogo agora Já viu? Estamos de vê-lo aqui Quer ver? Vê-lo for adulto Insert aqui Parece meio divulgado aqui do Uta Mas é o velo Tá vendo? Então galera Vocês viram? Não é fácil não Olha Tem um alinho lá Então galera Não é difícil não É que vocês tem que seguir o procedimento certinho né? Para jogar Mas fora isso Não é muito difícil Então o velo mesmo é fácil Você vai lá Pega o carro no Juve E já troca para o velo Até para fazer um monte do velo Aqui pegou referência aí Então galera É assim que Eu tentei explicar para vocês Como é que joga né? Mas é o espino mesmo É só com ovo comprando né? Pode ser que tenha um outro jeito E um discord diferente Eu não saiba Mas aí vocês me desculpem Mas foi isso galera Para vocês jogarem com aqua Com os outros dinossauros É assim que se faz, certo? Então galera Para finalizar Eu vou ali naquele dinossauro Quer ver? Vou dar um susto nele Aí um alvo também Falou Não deixou nem brincar com o velo Mas é isso galera Então Obrigado por ter assistido Se puder compartilhe esse vídeo Porque tem muita gente Que tem essa dúvida Certo? Se inscreva Comenta aí Me dando dicas Continua dando dicas aí Que é muito bom para mim Então muito obrigado Por ter assistido Até o fim Falou! Tchau! Tchau! Tchau!